Gente, nessa quarentena tem muitos casais se separando e isso não agrada a Deus. Eu não sei o que vai ser da sua vida, longe de casa e da sua família. É porque ninguém pode ser feliz saindo de casa, abandonando a sua família. Pois volte pra casa, pra sua família, pra que você possa ser feliz. Perto da sua amada e dos seus filhos, pois volte pra casa, Jesus Cristo te convida. Divócio não vem de Deus, então não deixe que o inimigo destrua o seu casamento e a sua felicidade. Eu não sei o que vai ser da sua vida, longe de casa e da sua família. É porque ninguém pode ser feliz saindo de casa, abandonando a sua família. Pois volte pra casa, pra sua família, pra que você possa ser feliz. Perto da sua amada e dos seus filhos, pois volte pra casa, Jesus Cristo te convida. Pois volte pra casa, Jesus Cristo te convida. Pois volte pra casa, Jesus Cristo te convida. Pois volte pra casa, Jesus Cristo hoje te convida. Deus ama casamento, Deus ama família. Ô glória!